Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma coisa que eu queria muito tempo, muito tempo mesmo e aproveitando vai ser o primeiro episódio do 25 antes dos 25, porque é uma coisa que eu queria muito e sempre estava jogando pra frente, nossa gente, acho que já faz uns 5 anos, nem sei, que eu já queria muito, muito tempo isso só que eu tinha muito medo, medo de fazer uma coisa por impulso e se arrepender e tudo mais mas dessa vez, como eu já estava fazendo esse projeto de 25 antes dos 25, foi a primeira coisa da lista que eu coloquei que foi fazer a minha primeira tatuagem, gente, pra vocês verem, a primeira coisa, então imagina se eu não estava com vontade eu já tinha pierce, eu coloquei pierce no umbigo, essas coisas, mas a tatuagem eu tinha um pouco de medo não por dor e isso, era mais por se arrepender do que estava fazendo, porque é uma coisa que não sai pierce, se você colocou ou não gostou, você vai lá e tira, então eu estava meio com receio disso eu estava com medo, gente, então... mas esse ano eu estava com muita vontade de fazer, muita, muita, muita então eu pesquisei muito, pesquisei muitas coisas, só vei muitas fotos de tatuagens no celular, no computador e tudo mais eu fiquei analisando todas e até que olhei, eu vi uma e falei, não, vai ser isso, eu olhei a frase e me apaixonei pela frase, então eu pensei, eu vou fazer essa frase e vou fazer esse desenho e eu achei bem legal e criei coragem, daí eu fui lá no tatuador indicado pela Scarlett que foi no estúdio Calafúria, que é um estúdio de tatuagem, então como ela tinha feito uma tatuagem eu achei bem legal, então resolvi fazer lá com ela e a frase que eu escolhi foi... foi essa, eu vou colocar no tradutor para falar para vocês que me atrapalho toda para falando, mas é essa aqui que significa sorrir enquanto você respira, ame enquanto você viver eu achei essa frase muito linda, muito perfeita, eu apaixonei por essa frase e até então eu não tinha visto nenhuma pessoa que fez essa tatuagem, pelo menos que eu conheço e eu achei muito linda, muito, já disse isso mas eu já vou mostrar para vocês como que ficou a tatuagem mas enfim, eu vou mostrar para vocês como que foi fazer ela e tudo mais ignorem minha cara de dor porque foi a primeira, gente, não doeu tanto assim mas acompanhem olha, gente, a Kate vai fazer uma tatuagem como você está se sentindo? mostra o seu braço o braço virgem ai, eu vi que fui a dor oh, 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 oh o braço vai trabalhar eu vou olhar ou não olhar? não agora você pode olhar na hora de fazer? eu estou falando na hora de fazer eu não estou falando na hora de fazer eu só da cara e quando eu olho eu doi mais eu não olho Você quer ver a foto? Não, não há ainda não. Não há ainda não. Desistir pelo menos o coração é melhor! Vamos lá? Vamos! O que? Se você gravar, eu tô sentada! Foi fechada! O coração chegou! Você tava bem! Você já é tatuada! Não é feio parar na metade dela! É, então! Deve ficar sorrindo enquanto você e pronto! Você é o quê? Só o três pontinho que eu parei! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você pode tirar? Um negócio! Tá bom? Passa a tomadinha, tá? Qual o senhor? É... O Bepantol, ou se você entrar, compra um... Faz assim, veja o senhor! É! Pode botar! Isso! O Bepantol, ou a tomadinha que a gente tem aí, por exemplo, pra tatuagem... Você vai passar umas duas vezes ao dia, uma camada bem fininha, bem pouquinho, tá? É só um... Quanto tempo? Uma semana, normalmente! Até ela... Tem esse negócio que dá um perfeito de comer essas coisas? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não pode! Isso daí é besteira aqui! Fala! Fica bonito! E ela vai ser casquinha? É! Você vai sentir que ela forma uma casquinha igual de machucada, você vai passar a nossa, você vai sentir o relevo dela. A hora que você vê que ela não tem mais esse relevo, que ela saiu a... a... que ela saiu esse relevinho... É, normalmente é assim, com 7 dias ela já está se acusada, tá? Ah, tá! Aí você sentiu que ela tá lisinha, você passa o dedo e você não sente mais ela? Aí você pode empanar a cama, esfumar, vai... Então, gente, vocês viram minha cara? É, então, nem doeu tanto assim, gente. Foi tipo uma dor assim insuportável. O coração doeu muito mais, muito, muito mais. E na escrita doeu mais as laterais, o meio não doeu tanto. Mas dá pra fazer mais, já estou com vontade de fazer outra. E eu já vou mostrar pra vocês como que ficou, né? E ficou assim... Meio complicado mostrar ela, porque... É... Eu fico normalmente com o braço assim, né? Daí tem que virar. Então... Ficou assim... Olha... Já está cicatrizando... Faz uma semana, mais ou menos, que eu fiz já. Eu gostei bastante dela. Ela está cicatrizando, por isso tem lugares que parece que está mais clarinho. Mas é porque está com casquinha em cima. Eu amei ela, gente. Achei muito linda essa frase, hein? Então, gente, vocês conseguiram ver. É... Agora estou passando essa pomada aqui, que é a B-Pantrix. Que é pra ajudar na cicatrização e tudo mais. É... É... Bom você usar, tá? E também tem aquelas pomadas próprias pra tatuagem. Mas... Parece que é quase a mesma coisa. E eu estou louca pra fazer a próxima. Eu queria fazer uma outra aqui agora. E outra aqui no ombro. Eu queria fazer um coração no mesmo dia. Mas me indicaram fazer primeiro essa do braço. Porque... É... Eu não sabia nem como eu ia reagir. Mas agora estou louca pra fazer o coração. E alguma outra aqui. Mas não sei quando, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar os próximos 25 anos dos 25. Que eu vou postando. Não sei se vai ser por semana. Conforme eu vou fazendo mesmo. E tem coisas ali que vai demorar bastante ainda. Mas eu espero que seja antes dos 25. E é isso. Cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam aqui embaixo no meu canal. Super beijo. E até os próximos vídeos. Bye, bye.